Música Se você acha importante ter os dentes em ordem para rir à toa, é bom ficar de olho no Opção Saúde de hoje. Vamos falar sobre todos os cuidados para conseguir um sorriso bonito. Música Ao longo da vida, eles vão amassar, triturar e começar a digerir toneladas de alimentos. Para esta árdua tarefa, é importante que os dentes estejam em ordem. Afinal, imagine passar por tudo isso sentindo dores? Música As causas da dor de dente são basicamente duas. Ou três. A primeira, a gente vai colocar um trauma. Então, você bateu a boca. Bateu a boca, o dente é a primeira coisa que fica mais proeminente. Então, afetou o dente, afetou o dente. Bateu no dente, vai ter dor. Problema que todo mundo normalmente tem, e que a gente briga para que não tenha. Trabalha para não ter. Um é problema cária. Tá? E vai acontecer por quê? Porque não escova o dente com correção. Outra causa de dor de dente é o problema periodontal. O que é isso? O problema é a gengiva. A gengiva, ela fica sempre bem na boca. Agora, se você come e não escova, come e não escova, isso pode lhe trazer cárie. Suponhamos que você seja uma pessoa que está livre da cárie. Por quê? Porque tem pessoas que têm grande propensão a não ter cáries. Tá? Vai ter o quê? Vai ter como se nós pegássemos este dente aqui, trouxéssemos aqui. Aqui, embaixo do dente aqui, nós temos osso. Daqui para baixo é tudo osso. Tá? E a gengiva? A gengiva está cobrindo o osso. Nós temos o osso e depois a gengiva. Tá? Se essa gengiva inflamar, ela agride o osso. Quando agride o osso, o osso desce. E a gengiva? A gengiva vai descendo também. Até a gengiva descer e o osso descer muito. Quando o osso desce muito, este dente, embora tenha três raízes, ele vai ficar mole. E aí? Aí você extrai. Antes disso, vai trazer dor, vai trazer sangramento, vai trazer problemas. E aí? Aí tem que cuidar. O Divino, você teve uma dor de dente terrível nos últimos tempos. Sim. Na verdade, depois de 57 anos, eu tive a primeira dor de dente insuportável. Essa dor, ela começou quando eu estava fora do Brasil. E no dente inferior e no dente superior, do lado direito. Que eles chamam de molar. Eu sou dentista, é molar. Então, eu sobrevivi, eu fiquei com essa dor de dente por 48 horas, até chegar no meu dentista. Onde você estava? Estava na África, no Congo. Quando eu cheguei no meu dentista, depois de 48 horas, a dor continuava. E então ele me disse que a solução seria não tomar nenhum tipo de medicamento e sim causar o problema, cuidar do problema na raiz. Então, foi quando ele abriu o dente inferior e o dente superior e verificou que eu tinha um problema sério de canal. E fizemos oito sessões de tratamento de canal. E então, depois disso, na primeira sessão, já melhorou muitíssimo. Qual era o problema, a cárie? Não, não era a cárie. Na verdade, não era a cárie, porque eu nunca tive cárie. Mas eu sempre cuidei bem. Então, eu nunca tive cárie. Mas o problema era o seguinte, é que, segundo o meu dentista, houve uma infecção por algum tipo de bactéria, alguma coisa, do meu canal, do canal do dente. E daí, então, nessas oito sessões que ele fez, ele fez o tratamento para eliminar esse tipo de infecção. E dor de dente é uma coisa chata, né? Muito chato, porque você não tem vontade de comer. O humor, eu diria que a pior coisa da dor de dente, a experiência que eu tive, é o humor. O humor, a sua paciência, você perde a paciência, você não consegue conversar, você não consegue se interagir com as pessoas, você não consegue, assim, é insuportável. Você fica, o humor, péssimo, péssimo. Qual é o tempo máximo entre a refeição e a escovação para o dente não ter problema? Tá. Quando você acaba de comer, os primeiros 20 minutos depois de você ter comido alguma coisa, ter bebido alguma coisa, é onde ele vai produzir mais ácidos. Então, nós não podemos deixar passar esses 20 minutos. Acabou de comer, levanta da mesa, pede licença, vai ao toalete e escova os dentes. Escovar o dente é usar a escova e a escova, sendo bem usada, cada 15 dias, 20 dias, o mais tardar, ela vai para o lixo. Por quê? Porque ela começa a se abrir toda. E aí, lixo. Tá bom. Depois de ter escovado, precisa passar o fio dental. Ah, não, mas eu gosto de passar antes. Não tem problema nenhum, passa antes ou passa depois, mas tem que passar o fio dental. Passou o fio dental, escovou, isto depois de treinado vai levar em torno de mais ou menos uns 20 minutos. Tá? Mas os seus dentes vão estar limpos. Comeu qualquer coisa, tomou um cafezinho, o que quer que seja, tem que escovar todo o dente outra vez. Eu acho que faz parte da minha rotina. Trocar a escova faz parte da minha rotina. usar um creme dental de boa qualidade, faz parte da minha rotina usar o fio dental. E também existem umas pontinhas, que eu não sei, uma coisa que eu acho que chama-se interdental, que você passa entre os vãos do dente. Isso eu acho que é importante também. E a escovação depois das refeições. Sempre, 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 sempre. E em relação ao mau hálito, tem algum alimento que contribui com ele? Sim. Há alguns, né, que fazem parte, inclusive, de uma boa alimentação, da alimentação saudável, que é o brócolis, a couve, o repolho, os conhecidos, né, o alho e a cebola. Então, eles ajudam, porque eles produzem ácidos, né, e fermentam muito no estômago. Então, eles ajudam bastante na produção do mau hálito. Como é que a gente faz para ter esses alimentos no cardápio e não ter mau hálito? Precisa ter muita atenção, ter uma atenção redobrada na hora da escovação. Então, fazer uma limpeza bem feita. O mau hálito acontece porque você não escovou corretamente os seus dentes. Você não escovando o dente, você vai ter problemas de gengiva, vai inflamar a gengiva. Uma gengiva inflamada significa o seguinte, existe um processo de putrefação na sua gengiva. O que é a putrefação? É o apodrecimento, a necrose da gengiva, tá? Isto traz um mau hálito danado na sua boca. Então, se você tem mau hálito e passa a escovar os dentes corretamente, uso de fio dental e tudo mais, você resolve. Mas talvez você tenha cárie, tenha outros problemas. Vai precisar cuidar de tudo isso. Mas a escovação já lhe melhora 70% do cardápio. A velocidade da mastigação tem a ver com o mau hálito? Bastante. Ela vai influenciar totalmente na litose, né? Porque a partir do momento que você não mastiga bem o alimento, esse alimento vai chegar em pedaços grandes no estômago, estimulando a produção de enzimas ácidas, o que vai haver fermentação e produção de gases no estômago, causando o mau hálito. Ciso é sinônimo de juízo, de bom senso. No vocabulário odontológico, é o nome popular de quatro dentes que merecem uma atenção especial. Os dentes do ciso também são conhecidos como os terceiros molares, né? A gente tem três molares, o dente do ciso é o último da cavidade bucal, é o terceiro molar. É um dente que vai se romper na cavidade um pouco mais tarde do que os outros, por isso que é chamado de dente do juízo, normalmente com os 18 anos. E muitas vezes ele não encontra posição para nascer, porque ele nasce ou ele quer nascer depois que a gente já se desenvolveu. Então ele acaba ficando incluso ou impactado, né? Nesses casos, é interessante retirá-lo. É, existem condições importantes para retirá-lo, para fazer a exibontia do dente do ciso. Uma delas é a inflamação da gengiva que fica em volta, que a gente chama de pericoronarite. Isso quando o dente rompe só uma porção do dente. Então toda a gengiva, a mucosa que fica em volta, ela acaba ficando sem adesão no dente e essa bolsa peridontal que a gente chama acaba sendo contaminada por bactérias. E aí acaba tendo dor, inflamação, infecção e ele tem que tirar. E algumas vezes por indicação ortodôntica, o dente fica incluso e atrapalha a movimentação do ortodontista. Se ele romper na cavidade como um dente normal, como um espaço normal, ele é um dente como outro qualquer. Não é necessário ser removido. E às vezes o dente fica totalmente incluso, né? Quer dizer, ele fica totalmente dentro do osso e às vezes também não precisa ser removido. Se não trouxer nenhum tipo de problema, nem dor, ele pode ficar lá e fazer só um controle radiográfico desse dente. Quando ele nasce normalmente, ele é útil para a gente? Ele é útil, é um dente como outro qualquer. Funciona na mastigação também. Ele pode entortar os dentes? É, existem duas correntes na literatura que falam sobre isso. Uma que o dente do siso não tem força para empurrar os dentes normais, os dentes da cavidade. E a corrente que não tem força para empurrar. Então, existem que pode empurrar e a que não pode empurrar. Então, é uma controvérsia. Eu, particularmente, acho que não, não tem uma força. Se tiver uma movimentaçãozinha muito pequena, nada de muito grande. Mas, às vezes, os ortodontistas, depois de um trabalho ortodôntico, para deixar os dentes alinhados, um trabalho de ânimos, às vezes, preferem e optam por remover, com medo que esse trabalho ortodôntico seja perdido. Então, muitas vezes, se remove dele do siso com medo que esse dente venha a se movimentar. Juliana, quantos dentes do siso você tem hoje em dia? Eu tenho três. Dois embaixo e um em cima. Quando eu comecei a ter uma inflamaçãozinha nele, começou a doer. Eu achei melhor tirar logo, né? E agora, hoje, você tira mais um? Isso. Eu tiro mais um de baixo. Como é que foi a cirurgia? Então, foi mais tranquila do que eu imaginava. Esperava muita dor? Eu esperava muita dor e que minha boca ficasse muito inchada, assim. No final, foi super rápida a cirurgia e minha boca ficou um pouquinho inchada e a recuperação foi tranquila também. Bom, no primeiro dia só pode ir líquido, né? Mas, depois, eu já comecei a mastigar só de um lado da boca e foi tranquilo. Recuperação total? Depois de quanto tempo? O que mais me incomodava é que fica com um buraquinho aqui. Então, assim, pra passar esse incômodo do buraquinho, eu acho que depois de um mês, assim. Mas, depois que tira os pontos, depois que tira os pontos uma semana, eu acho que já fica bom, já. E agora, esse outro tem a ver com o seu aparelho ou não? Tem. Tem a ver com o meu aparelho. Como eu coloquei o aparelho, eu tava com medo dos meus dentes no final do tratamento começarem a entortar. Daí, eu já quero tirar logo pra me livrar. Você veio com mais medo da primeira vez, né? Da primeira vez com mais medo. Porque eu não sabia como que era, né? Não sabia se ia doer. Eu tinha medo da anestesia. Da anestesia na gengiva, sabe? Da aflição. Mas, espero que seja igual da primeira vez. Uma cirurgia com anestesia local, né? Feita aqui no consultório odontológico. Anestesia é super eficiente. Hoje em dia, a gente tem anestesias mais fortes e que tem duração maior. Então, é lógico, toda cirurgia de boca é desconfortável. Mas, é uma cirurgia rápida, desde que tenha a técnica cirúrgica correta. Uma cirurgia de 30 minutos pra tirar um dente, mais ou menos. Não vai dolorida por conta do mistério. Anestesia é super eficiente. Então, é chato mesmo, na verdade, que é desconfortável. É o pós-operatório. A dor é que a gente consegue controlar com medicação. Mas, o desconforto pra mastigar, durante alguns dias, vai acontecer mesmo. Não tem jeito. E depois desses 7 dias, a pessoa tem vida normal? Vida normal. Pode até voltar pra academia, pode ir pra alimentação normal. Só um cuidado diferente com a higienização e só isso. Dentes escurecidos e manchados incomodam muita gente. Mas, hoje em dia, ninguém mais precisa sair por aí distribuindo um sorriso amarelo. Pode rir alto. Esse problema tem solução. Existem alguns fatores que podem escurecer os dentes, né? Basicamente, o que influencia o escurecimento do dente é a idade do paciente, certo? Ou seja, pacientes mais idosos, os dentes naturalmente vão ser mais escuros do que os pacientes mais jovens. E os hábitos alimentares, de comida e de bebida da pessoa, certo? E também o cigarro, escurece bastante o dente. Basicamente, são essas as causas. Existem causas que não têm tanta importância, porque a incidência é muito menor. Como, por exemplo, medicação que o paciente tomou quando era muito novo, ainda bebê. Alguns antibióticos. Isso pode alterar a coloração do dente. Mas a incidência maior é a alimentação e os hábitos, como o cigarro. E quantas técnicas existem para clarear esses dentes? Olha, basicamente, existem duas técnicas de clarear os dentes. Uma feita em consultório, certo? E uma feita, que a gente chama, em casa, com supervisão do dentista. O clareamento feito em consultório é o clareamento que ele tem, normalmente, ativação por uma luz. Que pode ser por laser ou outra fonte de luz, certo? E o clareamento feito em casa, o paciente leva para casa moldeiras e o gel, que é o agente clareador, e usa ele em casa. O clareamento feito no consultório, ele sempre é mais rápido. Não só pela ação da luz ou do laser, mas porque eles são produtos que são mais fortes, mais concentrados, certo? Que eles têm um ativamento maior e que a gente, em uma hora, consegue um resultado já bem mais rápido do que o feito em casa. O laser ou qualquer outra forma de luz, ele só serve para ativar e acelerar o processo do clareamento pelo gel que é aplicado no dente. Então, o que clareia o dente é o produto, é o gel que a gente aplica no dente primeiro. Carlos, quando você fez seu primeiro clareamento? O primeiro faz mais ou menos uns três anos e meio, há quatro anos. Desde sempre, a própria coloração do meu dente, do canino para trás, ele é um pouco mais amarelado. E era isso que me incomodava, porque os da frente são bem branquinhos e os de trás sempre foram mais amarelados. Essa primeira vez foi a laser? Foi a laser. E como é que foi? Ele aplica como se fosse uma canetinha e vai passando dente por dente e pronto. É muito fácil, muito simples. Rápido, é bem rápido. E como é que fica o dente a hora que você sai? Fica sensível? Fica, fica bastante. Até foi por isso que eu não optei pelo clareamento a laser nessa segunda opção. Falei, eu vou tentar uma segunda alternativa, porque meus dentes ficaram bastante sensíveis. É pra falar, conforme o ar passava entre os dentes, a sensibilidade, nossa, me incomodava bastante. Mas o resultado foi bom? Foi bom, foi ótimo. Ficou perfeito. Até onde a gente vai conseguir clarear o dente, a gente não consegue prever. Isso vai depender de por que esse dente escurecer, vai depender da idade do paciente, entre outros fatores. A gente conseguir clarear o máximo possível, vai ter sempre que chegar a um limite, certo? Porque vai chegar um momento que a gente pode começar a causar agressão, tanto a gengiva quanto ao dente. Então a gente tem que ter o bom senso, certo? A gente tem que ter o certo de saber que o dente vai ter um limite, que a partir dali a gente vai causar mais dano do que benefício. A segunda vez você fez agora. Isso, eu comecei recentemente. Mas aí já é outro tipo de clareamento. Exato. É um que ele molda, uma plaquinha nas duas arcadas e você aplica um gel. Toda noite fica por duas horas. Duas horas por dia, durante 15, 20 dias mais ou menos. Para você, isso é mais tranquilo na questão da sensibilidade? É mais tranquilo, não senti nada mesmo. Posso falar, comer, beber gelado normal, que não me acontece nada. E os resultados também são bons? Foram plenamente satisfatórios desde o primeiro dia. Eu percebi diferença e quem me conhece, quem convive comigo no dia a dia, percebeu diferença até mesmo sem eu falar. No primeiro dia, quando eu comecei a fazer o clareamento, alguém já me perguntou se eu estava fazendo alguma coisa nos dentes. Qualquer pessoa pode fazer o clareamento, tá? A gente evita fazer em pacientes gestantes ou que estão amamentando, certo? Porque o risco-benefício não compensa. Pacientes que têm muita sensibilidade nos dentes já prévia, também a gente contraindica porque a sensibilidade temporariamente e durante o clareamento pode aumentar, certo? Pacientes muito jovens, como adolescentes, pelo menos 15, 16 anos ou idade mínima que a gente procura começar a fazer o clareamento, certo? Ou pacientes que têm muitas restaurações, muitas próteses nos dentes, porque essas peças depois vão ter que ser substituídas porque elas não são clareadas. Basicamente, 100% estética, tá? Hoje, as pessoas procuram muito isso, certo? Os dentes brancos hoje são sinônimos de dentes saudáveis, dentes bonitos, agradáveis, até para o relacionamento profissional, pessoal. As pessoas buscam sempre um sorriso mais claro, mais branco. Faz bem para a autoestima. Com certeza. Basicamente, é sempre para a autoestima e eu acho interessante. Hoje, a gente tem uma procura bem grande e o resultado sempre é muito bom e os pacientes, na maioria das vezes, ficam satisfeitos e acabam, depois de um, dois anos, querendo dar um retoque, fazer de novo o clareamento. Eu acredito que o sorriso é o cartão de visita da pessoa, principalmente na minha profissão, que eu lido com o público o dia todo e muda assim. Parece que chama um pouco mais a atenção. Você sorri mais fácil hoje em dia? Muito mais. E por hoje é só. Eu espero o seu contato pelo Facebook ou pelo nosso site. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.